Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Nesse vídeo, eu vou bater um papo com você sobre orgasmo feminino. Se você é homem e gostaria de saber cada vez mais sobre esse universo misterioso do orgasmo das mulheres, então fica comigo nesse vídeo. E se você é mulher e sofre com anorgasmia e tem dificuldades para alcançar o orgasmo no sexo, também fica comigo que eu tenho dicas maravilhosas para você. Se você está no meu canal no YouTube, inscreva-se no meu canal e eu tenho certeza que você vai receber o melhor conteúdo da internet sobre sexo e relacionamentos. E se você está nas minhas outras redes sociais, como Facebook e Instagram, siga-me nas redes sociais porque eu sempre tenho mega novidades para vocês. Então, sem enrolação, eu recebi uma pergunta de uma seguidora que diz o seguinte Débora, meu parceiro não consegue me fazer chegar ao orgasmo. O que eu devo fazer? Então, essa aqui é uma pergunta de uma seguidora, ela me mandou isso no Instagram. Aliás, eu respondi essa pergunta em uma live que eu fiz há alguns dias atrás e eu resolvi responder aqui no YouTube, que é uma dúvida muito comum. Então, se você mulher tem relações sexuais aí com o seu parceiro e você não consegue chegar ao orgasmo, quais as dicas que eu dou para você, tá? Primeiro, as mulheres elas são ensinadas, nós somos ensinadas aí ao longo do tempo que o nosso prazer sexual, ele deve vir dos homens. Ou seja, os homens, eles são responsáveis pelo nosso orgasmo. E isso é uma grande crença, é um grande mito sexual. Responsável pelo nosso orgasmo, somos nós mesmos. E aí que entra uma contradição, ou melhor, uma crença que muitas vezes a gente cresce com uma educação sexual repressora, com uma educação religiosa muito rígida. Então, nós mulheres, a gente vai ouvindo que pegar e tocar na nossa periquita é pecado, que se masturbar é errado e que mulher tem que se cuidar, que mulher não pode gostar de sexo porque a mulher que gosta muito de sexo é vadia. E uma série de coisas que a gente foi ouvindo ao longo do tempo, certo? Pois bem, todas essas coisas que a gente foi ouvindo ao longo da nossa trajetória de vida vai, infelizmente, nos moldando de uma maneira disfuncional no sexo. E aí a gente acaba se relacionando na fase adulta e a gente não relaxa na hora da relação sexual. A gente não se entrega. A maioria das mulheres tem vergonha, inclusive, de falar coisas excitantes pro seu parceiro ou pra sua parceira na hora da relação sexual. Muitas mulheres têm medo de serem julgadas como sendo aí vagabundas e mulher da vida e uma série de coisas, tá? Então, pra que você consiga alcançar orgasmo na relação sexual com a sua parceria e entenda que o prazer, ele é de dentro pra fora. Ele começa de você e reflete no outro. Como é que é isso, Débora? A minha orientação é que você comece pelo autoconhecimento. Ou seja, comece a tocar mais nos seus órgãos genitais. Comece a tocar mais nas suas zonas erógenas, parte interna das coxas, pescoço, seio e uma série de lugares. Comece a tocar em si mesma e principalmente nos seus órgãos genitais. Faça movimentos com os dedos pra cima e pra baixo. Movimentos redondinhos, movimentos só com um dedo, com dois ou até com três. Porque quando você começa a acariciar a sua vagina, você começa a ter as sensações do prazer. Só que cada mulher, por mais que exista um certo padrão de toque de masturbação, tem mulher que gosta de coisas específicas. Tem mulher que gosta de um movimento mais redondinho. Outras gostam mais pra cima e pra baixo. Outras gostam só com um dedo e até introduz o dedo dentro da vagina. Outras gostam com três dedos pra ficar mais confortável. Umas gostam de menos força, toque com delicadeza. Outras gostam de uma pegada mais forte. E não há como você saber disso se você não fizer. Então, suponhamos que você seja uma mulher que gosta do toque mais suave no seu clitóris, na sua vulva, na região genital. Aí o cara vem e mete força e taca força e lasca o pau e você não está gostando. E o cara acha que ele está arrasando. E se você é homem, às vezes você acha que você está arrasando. Só que nós, mulheres, temos que falar pra esse homem, olha meu queridão, vá com calma, toque com calma. Então, a gente pode direcionar esse homem como e quando ele nos toca pra que ele saiba fazer do jeito certo. Assim como, por exemplo, no sexo oral. Muita mulher reclama que sexo oral é ruim, que dói, que não gosta. Mas, na verdade, o homem está fazendo de um jeito que ela não gosta. Pode ser que ele faça errado e não saiba fazer? Pode. Mas pode ser também que esse homem faça isso em diversas mulheres e dá certo. E ele foi fazer com você e não deu certo. Então, ensine ele como ele deve te chupar, como ele deve te lamber, como ele deve fazer o que você quer que ele faça. Então, respondendo a pergunta dessa seguidora, meu parceiro não consegue me fazer chegar ao orgasmo? O que eu devo fazer? O que você deve fazer, minha querida? É começar pelo autoconhecimento. Toque na sua região genital, perceba do que você gosta e comece a ensinar a sua parceria a fazer isso em você. Vou deixar aqui embaixo um link de um e-book que eu tenho, que é um guia completo do orgasmo feminino. Nesse e-book, eu falo sobre as crenças que a gente aprende ao longo do tempo. Eu falo como que você pode começar com as técnicas do autoconhecimento, desde o básico até o avançado. Eu trabalho com imagens, eu ensino aí o que é a vulva, o que é a vagina, o que é cada coisinha do nosso pedaço da região genital, para que serve. Com uma função única de você, mulher, atingir o seu tão sonhado orgasmo. Porque eu não sei se você sabe, 70% das mulheres não conseguem alcançar o prazer na relação sexual. E eu falo que esse número, sim, precisa mudar. E essa é a minha luta diária. Então, inscreva-se no meu canal. Clique no e-book que está aqui embaixo, para que você acesse e que você comece hoje mesmo a praticar o tão sonhado orgasmo. Se você tem alguma dúvida sobre sexo e relacionamento, mande para a minha equipe, que nós estaremos aí selecionando toda semana, tá? Eu respondo uma pergunta dos meus seguidores. Então, um grande beijo para você e até o nosso próximo vídeo. Até mais!